E meus amigos, começando mais um vídeozão pra vocês, porque é o seguinte, hoje vocês estão vendo que é um vídeo totalmente fora do comum. É, galera, de verdade mesmo, hoje vai ser pião noturno de Gils e Vikings, Rupinaja, 29, tudo de bom do melhor, né Pedrinho? Não é só essa Rupi não, tem outra Rupi também. Tá vindo mais Rupi? Rapaz, hoje os caras invocam, hein? Tá vindo mais montadinho. Rapaz. O pessoal tem motorizado, eu acho. Mas antes, galera. Fala, galera do YouTube, beleza? Então, na hora de começando mais um vídeozão pra vocês. E hoje, galera, é o seguinte, como vocês viram aí no título, viu na Thumb, viu em tudo, tamo com os mar... Mostra lá, ó, mostra, mostra. Veja bem. É, sabe que tem azar a gente voa aqui hoje. Por quê, galera? Hoje a gente vai fazer um pião noturno, ou seja, Um rolê noturno, mano. Hoje, galera, vai Rupi, vai Gils, vai Vikings, vai tudo do bom do melhor. Então, mano, ó, já vai deixando seu like se você quer mais vídeos assim. Tava devendo um vídeo assim pra vocês. Então, mano, se prepara que hoje vai ter muito grau. Véi, não sei como vai ficar a gravação pra vocês, tá escuro. Mas vou fazer o melhor possível pra todo mundo enxergar super bem. Fechou? Aí, galera, já chegou mais duas aqui. Chegou a Gils 4 Tricks. Chegou aquela Gils FRX azul que vocês viram aí no vídeo que eu gravei semana passada. Chique demais, né? Então, ó, 29 também chegou. Tem mais gente pra chegar. Bora, Faelzinho? Só vamos? Vamos, vamos. Marcha e boa. Sextou, né, galera? Sextou o piãozinho. Difícil reunir esses homens, galera. Mas quando reúne também... Arreia! 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 Arreia, que eu te dou! Galera, chegou todo mundo que tinha pra chegar. Já tamo na mecânica. Firmeza aí, ó. Tá de 29. Ó, é 29 do homem, tio, ó. Nossa senhora. Na bala. Tome, Liffi. Aí, Piazada. Antes de sair, já deram trabalho aqui já. É o Gago. 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 O que que é o Gago? Eu não entendi o que ele falou. Chegaram tudo aqui. Tá lotado. Vamos que vamos, Piazada. Já volto com você, não é que tiver indo. Aí, Piazada. Agora começou o rolê mesmo. Já separamos tudo já, gente. Nossa. Mano do céu, deu mó pior. Biscicleta de um quebrou. Depois a bicicleta do outro quebrou. Depois foi caçando. Nossa, gente. Mas vamos que o Papai do Céu abençoe o rolê. Marcha e boa. Tem que encontrar os moleques. Aí, Piazada. Os moleques lá embaixo, lá. Vamos que vamos. Marchinha e boa. Agora vai. Ainda tá faltando dois lá atrás, galera. Mas vamos que vamos. A Piazada lá na frente. Chama, fi. Travar a rua, que hoje a rua é nós. Marcha. Coro na Vikings, galera. Coro. Lembra que tá sendo rifada lá no meu Instagram. A molecada. Vamos que vamos. Aí, Piazada. Encontrei os moleques. Encontramos todo mundo na subida. E aí, Gustavo. Qual que é o problema? Zero freio, gente. Mas vai sim. Chega lá e dá um jeito. Felipão aqui também. Encontramos todo mundo na subida. Minha marcha é muito leve. Marcha, Piazada. Marcha, marcha. Aí, galera. Vamos pegar a avenida. Já tô cansado já, galera. Tudo esse trampo aqui vai pro outro lado da cidade. Vamos, vamos que vamos. Pedrinho falando que os outros é pé de freio, irmão. Pé de freio é ele. E teve que trocar uma recorda. Nem saímos do bagulho já tinha quebrado. É verdade. Olha aqui, Piazinha. Chama, paizão. É o rolê noturno, Piazada. Vamos que vamos. Ó, os guris. Vai, Piazinha. Vai. Chama, bebê. Marcha aqui. E eu tô pra trás, galera. Pedalar. Pedalar, senão eu vou ficar pra trás. E aí, Pedrinho. Qual que foi a alteração de hoje? Estamos com o macuinho roxo. Aí, paramos aqui no posto. Não dá pra copiar os caras. Não dá pra copiar os caras. Tá faltando o Gaguinho. Cadê o Gaguinho? Gaguinho estourou a corrente lá atrás, eu acho. Renato. Parou lá. Parou? Gente do céu. Galera, isso que o rolê já tava combinado. Oito horas, nós sai. Difícil, galera. Difícil. Ó, chegar lá. Vamos, Fih. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Cadê o mano da polícia? Cadê o mano da polícia? Ô, imita aí. Imita aí. Imita aí. Pode não, pode não. Olha aqui, irmão. Você é fera, cara. Baixa, pesada. Baixa. Pegando só a blusa branca. Fala, não me diga. Amiga. Como é que nem vai? Ei, 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 ei. Vai. Pra gueário, poollo, baixa. Ai, que é o malo, rapaz. Pra gueário, pao. Quando o deitei, viu? A polícia, a polícia! Mais um problema, cara. Esses caras não arrumam a bicicleta. Não, esse cara aqui é muito cara de pau, o cara dele. Não, filho, só dá problema. É corrente escapando, não sei o que lá. Mostra aí o que aconteceu, cara. Chacoalha. Tchau, rolamento. Tchau. Vai chegar no esmero ou não vai? Não. Não dá pra pedalar? Os cara tá tudo morto já. Aí, Cauê. Já tá da cor da... O cara tá sem cor já. É, galera, problema. Só problema. Seguimos. Galera, segue o rolê novamente. Vamos embora. Aí, galera, só problema a bike dos moleque. Bora. Aí, galera. Não, mano. Isso era pra sair em oito horas. Já é nove e meia. Nunca demorou tanto pra chegar no esmeralda. Galera, segue o fluxo, meus amigos. Segue o fluxo. Aí, minha piazada aí, ó. Cê é louco? Ó, vermelho, Vitão. Ó, vermelho, Vitão. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Eu acho que isso daí é Miguem, hein? Vai, Bruno. Sua vez agora, hein? Eu não sei da grau. É mentira. Vai, P. É o guri, né, P. Quem tem o toque, tem o toque. Cadê o suicídio, Bruno? Não. Lá, ele. Ai, caramba. Ia parar nessa praça aqui, galera. Mas, mano, tá foda. Até chegar lá no esmeralda. Esse aqui é doido! Cê é louco? Tá deixando seu like. Comenta aí embaixo se cê tá curtindo o vídeo. Se você quer mais vídeo assim. Fazia tempo que eu queria trazer um vídeo assim. E, mano, vamos que vamos. Tô cansado. Mas, né, já tá chegando, já. Aleluia! Aleluia, Senhor! Chegamos no lugar. Chegamos na área mais top de Marília, fi. É, aqui é, gente. Chegamos, cara! Chegamos! Graças a Deus. Aí, galera. Chegamos no esmeralda. E, ó, o moleque, ó. Ó, o moleque. Vê se pode. Roda parada. Roda parada. É o... Tamo cruzado. Cê tá doido! Aí sim, aí, paizão. Aí, galera. Chegamos, mano. Chegamos. Até que tá parado isso aqui hoje, mano. Ainda era pra tá mais lotado. E essa 29, velho, fi. O bagulho caldo. Vai de novo. Mais um, mais um. Nossa Senhora! Que bagulho top, fi. Olha o rolê de sexta-feira à noite, mano. Chama, fi. Deixa seu like. Já se inscreva. Não fica por fora. Acho que esse moleque tá lá na frente. Os meninos tá levando o Gustavo, né? Que ficou pra trás. Tá lá na frente? Como é? Tá na frente? Tá. Tá lá atrás, lá, ó. Então vamos, galera. Já volto com vocês. Aí, galera. Viemos aqui no mercado agora pra pegar alguma coisa pra molecada beber. Não, fi. Olha o jeito dos caras aqui, ó. Chama, rapaz. Gente, ó. Não sei nem quanto tempo tá de vídeo, mas... Vou fazer o possível pra não ficar, mano, chato de ver, né? Como é que estourou, né? Estourado. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Vamo que vamo. Cê vai escolher aí, papiazada aí, ó. Corona. A cara do papiazada. Vi, ó. Tá cheio de graxa aqui, ó. Não nada. É, não. Tudo cheio de graxa aqui. Nossa, é. Vamos escolher aí. Pegar uma geladinha, né? Saiu. Saiu. Vai ao menos, né? Vamos pegar aqui. Vamos escolher. É. Aí, galera. É o seguinte. Já chegamos aqui na Esmeralda. Ficamos lá no mercado. Tá todo mundo bebendo, comendo, tá? Bebendo. Eu não perco, não. É, frigideira. Suspeito. Aí, eu bebo. Ó, galera. Aqui ainda tem 29. Aro 29. Com a suspensão estourada. Super certeza. Não tá mais. Não está mais. Arrumei. Ó. Caraca. Outra 29. Chique também. Só tem bicicleta de acima de 500 reais aqui. Não tem papel não, mas é só daqui. É uma e-cora. Somando aqui ainda tem uns mil reais de bike, né? Das 29 você ganha mais alta. Não, não, não. Mas é que bom pra todos que a saída. Ó. Boa, boa, boa. Galera, então. Não vale o preço das peças, porque vale o apego emocional. Vai, galera. Então, aro 29. Outra, aro 29. Top demais. Minha de quinzena. Tô sendo empada. Trencax. 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 Gilles FRX também. Gilles Fortricks. Gilles Fortricks. FRX. Tinha que tirar, botar Fortricks aqui. Aí fica... FRX, FRX, FRX. Fica tudo. Predominar essa aqui, hoje tem Gilles, mano. E duas Rump, naja. Pra finalizar o bond, né, fi? Fala, esse bagulho é top. Essa aqui já apareceu no canal. As duas já tá? Todas, logicamente. Todas, moleque aqui já. Menos as 29. Menos as 29. Trencax. Soft demais, galera. Vamos continuar o rolê. Acompanha aí. E marcha, galera. Vou filmar uns grauzinhos aí daqui pra frente agora. E partiu. Aí, galera. Chama, fi. Olha como é que estamos aqui já. Chegamos como. Bichão domina esse aqui, hein. Isso aqui é mais louco que aqui. Vai, Felipe. Desce mais um lá. Ó, Pedrinho, vai. Ó, galera. Ó, pra finalizar a noite, hein, fi. Pra finalizar o vídeo. Chama, rapazão. A imagem, hein. Olha a melda nenhuma. Tá, não. Tá top. Tá top. Vou descer uma pra finalizar o vídeo. E vai. Vai mais um. Vai. Ó. Chama, fi. Cê é louco. Hoje os caras animou, hein. Os caras animou. Olha o Gaguinho. Chama. Olha lá, galera. Ó, o Felipão. Vai, Felipão. Vai, Felipão. Vai, Felipe. Outra, outra. Nossa senhora. Bichão domina. Cê é louco. Pedrinho de novo. Vai, Pedrinho. Nossa senhora. Aí, ó. Pá. Cê é louco. Cê é louco. Os moleques dominam demais, galera. Cê é louco. Vão uma pra finalizar o vídeo. Cês curtiu o rolê. Vai deixando o like de novo. Top demais, galera. Tô meio perdido. Primeiro bike vlog assim de noite. Mas, mano. Top demais, né, galera. Ó, o Vitão vem a milhares, hein. Ó o que os caras falam. Tô tendo tudo de azul. Ai, viado. Cê tá perjadinho. Rafael, rapaz. Moleque brinco. Ah, chapéu. Desculpa, meu mano. Já passou. Meu mano. O que é brinco, é o mano? É. Ué. Ué, ué. Que isso? O que é isso? Olha! 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 Bom, galera, vocês viram aí esses últimos graus aí. Vamos voltar embora. Não, corrige aí, tá bom? Eu não tenho... Tá vivo ali o homem. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já gravei demais pra vocês. A volta eu vou voltar tranquilinho, de boa. Lógico, tem que chegar em casa bem. Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like de verdade mesmo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui!